Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então vamos falar de cabelo de novo. Eu quero mostrar pra vocês esse kit aqui. Ele é bem bonitão assim de ver, particularmente acho bonito a embalagem. Aí eu deixei todos eles aqui dentro, tá quase tudo vazio, pra ficar bonito. Pra mostrar pra vocês. É o kit capilar de óleo de argã e ojô. Ele veio o shampoo, o revitalizador, o finalizador capilar. Tô saindo aqui fora de foco, né? Mas é assim mesmo. E o reparador, o óleo reparador e iluminador, tá? Esse pequenininho aqui. Todos têm 330ml shampoo, revitalizador e o creme finalizador. Então esse aqui é o shampoo. A embalagem é linda, particularmente eu acho linda, tá? É da Bio Raiz. Esse kit como um todo, ele vai tratar o fio. Eu uso o kit uma vez por semana, uso todos os produtinhos, sem medo nenhum. E assim, ó, me promove além de brilho, além de cabelo tratado, né? De recuperar o fio. Ainda mais nesse frio e vento, o cabelo fica meio minguadinho. A maciez que promove no cabelo é uma coisa espetacular. E ele é muito simples de se usar. Usa o shampoo, lava bem o cabelo, tal, né? Com o shampoo e tarará. E daí vem aqui, aqui. Aplica no fio o revitalizador. E deixa alguns minutos só, assim, tipo 3, 5 minutos, que ele já vai tratar o fio. Na medida que eu vou aplicando o revitalizador, o meu cabelo vai dando aquela derretida legal. E daí, deixei aqueles minutinhos, retirei bem do fio, né? Tudo bem certinho. E aí eu venho com o creme finalizador. Eles têm a mesma embalagem, né? Quase que a mesma coisa, muda mesmo o nome aqui. E daí esse aqui é bem legal, porque lá quando eu comecei a usar, é a primeira vez que eu usei, eu retirei ele do cabelo. Porque ele não é pra retirar do cabelo. Passa ele com o cabelo molhado. Passa, assim, sem pentear o cabelo ainda. Aplica bem certinho e tal. E aí depois, vem penteando o fio, né? Porque daí ele já vai estar tratadinho. E não tira. É sem enxago. É pra deixar assim mesmo. E não tem necessidade de ativar o produto com o calor do secador. E aí eu confesso que a primeira vez que eu fiz, eu retirei do cabelo, porque eu fiquei com medo que meu cabelo pesasse, porque meu cabelo é muito oleoso. Mas aí depois, até pra testar, pra eu poder falar pra vocês, eu fiz sem enxaguar. E sim, dá muito certo. Daí, hoje é sábado, sempre na sexta-feira eu faço aplicação. Então ontem eu fiz. E daí não enxaguei, né? E deixei secar o natural, não usei secador, não usei chapinha, nada disso. E o cabelo fica mega, mega brilhoso, mega macio. Gente, é uma coisa incrível, assim, a maciez que dá no fio. Fica soltinho, fica leve, fica tudo de bom. O kit não tira o volume do cabelo, não. Ele trata em si o fio. Ah, tava esquecendo. E por último, e não menos importante, o óleo reparador iluminador. É esse bonitinho aqui. O óleo, tu pode usar, assim, nas pontinhas do cabelo, depois que o cabelo estiver bem sequinho, pra dar, ajudar a manter aquele brilho, maciez, né? Então, assim, sem problema, pode ser aplicado com o cabelo seco, tá? Também pode aplicar nas pontinhas do cabelo, antes de usar o shampoo, que não tem problema nenhum. Vai tratar bastante pra quem tem pontinha dupla. Vai dar aquela selada na ponta, com certeza. Aí eu queria falar pra vocês do cheiro dos produtos. Porque eu tenho que admitir que quando eu cheirei, assim, direto aqui, né, no frasco, eu não gostei muito do cheiro porque eu achei um pouco forte. Mas, gente, no cabelo, depois que o cabelo seca, e qualquer coisa toda, não tem quem não pergunte, nossa, mas que coisa mais cheirosa que tu tem no teu cabelo, o que é que tu fez? O cabelo fica muito cheiroso, mas, assim, é um cheiro tão, tão, tão maravilhoso, é um cheiro muito gostoso. De longe, assim, é o produto que mais ficou um cheiro bom no meu cabelo, que eu gostei. Tem vários produtos que eu gosto de cheiro, e o cheiro é maravilhoso. Mas esse kit aqui, em cheiro, na minha opinião, é melhor. Porque fica um cheiro, assim, muito suave, um cheiro muito agradável. Ai, que dá vontade de ficar cheirando toda hora. Maravilhosíssimo! Outra coisa que eu quero falar pra vocês, sem sal, sem formol, com filtro solar. Tudo de bom! Então, assim, além de tratar o fio, de dar aquele brilho, de dar aquela macia, aquela coisa toda, tem filtro solar. Pra que melhor? Como realmente é um produto de qualidade, eu não poderia deixar de oferecer pra vocês. Então, eu tenho ele à venda, sim. As pessoas que compraram, voltaram pra comprar de novo, porque tinha acabado o estoque do produto, agora voltou de novo. Então, eu tô vendendo, aceito o cartão. Quem tem interesse, me chama no inbox, na fanpage, manda um e-mail, e aí a gente conversa e vê certinho como que é feito, tá? Mas assim, gente, olha só. Longe de vender, ou mesmo que não for comprar, né? Nada disso. O que vale mesmo é a dica pra tratar o fio. Por quê? Quando é verão, aquele sol, pra quem vai pra piscina, pra quem vai pra praia, danifica o fio. E aí, o inverno, o vento, gente, pelo menos aqui no sul, é demais. Aqueles dias de ventão louco, assim, que tem, o cabelo fica muito seco, fica muito danificado, se a gente não cuidar. Então, é muito importante ter sempre esse cuidado contínuo com o fio. Não somente fazer uma coisinha, assim, lá uma vez por mês, uma vez lá que outra, e não seguir, tá? É muito importante a gente seguir, sim, cuidando do cabelo sempre. Eu tô adorando as pontinhas do meu fio. Eu não sei se vocês conseguem ver aí o brilho e o balanço todo que tá essa cabeleira. Gente, pena que a câmera aí não tem cheiro, que eu queria muito que vocês tivessem sentindo o cheiro do meu cabelo agora, que tá maravilhoso. O vídeo era esse, e eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, muito obrigada pela companhia, e até o próximo vídeo.